1,2 centavos, caralho. 2. Pois é, entendeu o que quis, levou o que não quis, naturalmente, né? Pela alegria das pessoas eu esqueço o meu lucro, meu amigo. Eu tenho um bom coração, sou um cara honesto, trabalhador, é ou não é? Falou, grande? Tudo de bom é pra você, hein? Lápis de cor, lápis de cor. É lápis de cor, a 50 centavos. Teste aqui. Teste. Não, não, não. Lápis de cor. Lápis de cor. Esse aí, preto, preto e preto. Prontinho. O que? Lápis de cor. É lápis de cor. Olha aqui, ó. Não é colorido isso aqui, meu? Esse não é verde, esse não é vermelho escuro e esse aqui não é marrom. Já sou. O que é? Opa, opa. Opa, calma aí. Você já viu o patarinho? Você já viu o patarinho? Você já viu o patarinho? O patarinho não voa? Você vai voar então. Mas eu sou um elefante, elefante não voa. Oh, óh, óh! Ô, Guernot, óh! Ô, que era mais do mim! 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 Que era mais do mim, hein rapa! Que ou que, o quê, o quê? Que ou o quê, o quê? Sai, ou que, o quê? Olha aí, tá! É rapaz, rapaz! Chegue lá, rapaz! Chegue lá, rapaz! Chegue lá, rapaz. Cara, rapaz! Bom dia! Os atriz de cor, meu amigo, 50 centavos. É importado. Importado. Importado? Importado. Pode ver, produto bom, olha aqui, ó. Tá vendo? Pode ver aqui, é colorido mesmo, é várias cores, três por um? Vamos lá, vai, vamos lá. Se qualquer coisa, eu tô por aqui, escolha a coisa que você quer, hein? Qual que você quer? Olha esse aqui, que bonito, olha aqui, ó. Duas cores esse aí, hein? Alô, meu amigo? Feliz. Obrigado, hein? Tá contente com a compra? Tá, bonito, hein? Alô, obrigado aí. Se você, se você é um freguês, você fica contente. Fala, grande. Não é lápis de cor? Hã? Lápis de cor. É lápis de cor. É preto. Por quê? Lápis de cor. Isso aí eu já sabia. Você me falou que era lápis de cor. Eu quero dinheiro de novo. Dinheiro eu não dou. Calma, 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 calma. Pera aí, pô, calma aí. O que, tá fazendo o quê? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Calma, tira a mão da aí. O que, o que, o que, o que, o que? Pera, para aí. Calma aí, pô. R$1,50 leva a quatro? Só R$1,50, só R$3? R$1,50 é três, né, meu? Meu sobrinho tá estudando aí, preciso levar pra mim. Ah, escolhe quatro aí, meu, escolhe aí, escolhe a coisa que quiser aí. Leva esse aqui. Aê, prontinho, grande. Aê, obrigado aí, valeu aí, tá? Falou, grande. Olha aí, lápis de cor, hein? Lápis de cor a R$0,50, vamos lá. Tá acabando, tá acabando. Isso aqui é preto. Hã? Preto. Precisa falar pra mim? Isso aí eu sei. Eu que trouxe, eu que vendo, não vou saber. É preto? É de cor, ó. Corsim, cornão, corsim, cornão, você tá entendendo? Não, corsim, cornão, corsim, cornão, entendeu? Calma aí, calma. Opa, opa. Que, o que, o que, o que, rapaz? Que, o que, o que, rapaz? Que, o que, oh, 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 oh. O que é isso aí, o que é isso aí, pô? O que é isso aí, pô? Eu vim com... O que é isso aí, pô? O que é isso aí, pô? Eu tô nessa sua cara. Não dá, bicho. Eu tô nessa sua cara. Eu tô. Você dá? Eu tô. Sim, o cara dá, meu. Calma aí, meu! Calma aí, meu! Calma aí! Lápis aí, madame! Lápis aí, lápis! Ô, grande, eu vou trocar, tudo bem? Vou trocar ali na banca ali, tá? Não, não é, Diogo, que eu tô atrasado, cara. Vê aí, se você quiser ir testando aí, ó, vê aí, ó. Vou ver se eu troco aí, vai vendo aí. Não, vai vendo aí. Por quê? Eu não quero não é a cor do lápis, eu quero a cor da tina. Ah, mas por quê? Que que tá acontecendo? Ah, que tá acontecendo? Esses lápis aqui tudo igual, meu! É tudo preto, né? Não, mas isso aí eu já sabia. O lápis é colorido por fora, agora por dentro é tudo preto. Ô, botoqueiro! Ô, 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 ô! Calma aí! Calma aí, não! Calma aí, botoqueiro! Cachorro louco! Cachorro louco! Calma aí, não! Então me solte, por favor! Cachorro louco! Cachorro louco!